Hoodie Boy treinou essa semana com um novo fenômeno genético, e as frases e conversas lembraram muito vídeos de anos atrás, do início da parceria Hoodie Boy e Ramondino. Esse moleque vai fazer história. Bota em fé. Eu não me engano. E Cibank anda todo comedião e tirou a maior onda nos stories com Ramon. Já Gudivito atualizou e promete bugar tudo no Arnold Brasil com um novo treinador. Tudo isso, agora aqui no canal. Fala aí, marombadas! Suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. Pô, você ainda não é inscrito, então me dá aquela moral, se inscreve. E se você não deixou o like, já deixa aquele like. Eu vejo muita gente aí assistindo o vídeo e esquecendo de deixar o like. Dá aquela moral, já deixa aquele like. E bora falar aí sobre o novo fenômeno que vem aparecendo aí, que gravou com o Hoodie Boy. Cola comigo. E antes de seguir com o vídeo, você tá tentando meter o shape e não consegue? O Hoodie Boy, é, ele mesmo, pode te ajudar. A consultoria do Hoodie está a todo vapor. E na consultoria, você ainda tem contato direto com a fera Hoodie Boy. Se liga aí nesses antes e depois passando na tela. O link tá na descrição. Ou se você preferir, QR Code está na tela. E eu tô falando de quem, rapaziada? Eu tô falando aqui, ó, do Hércules, meus manos. Ele tem apenas 20 anos, atleta aí, natural. Ou melhor, futuro atleta natural. Eu até poderia colocar aqui o novo Ramondino, né? Assim como já tivemos diversos Ramondinos. Talvez eu coloque até na capa essa chamada aí pra chamar um pouco mais de atenção. Mas enfim, não vamos falar que ele é o novo Ramondino. Porque ele não tem aquele tamanho grotesco. Mas a qualidade muscular desse, mano, é um absurdo, rapaziada. E tamo falando aí de um atleta natural. Olha a qualidade das fibras, a qualidade do shape do mano pra um atleta natural, velho. É absurdo, mano. O Hércules aí, ele não é muito grande. Ele tem mais ou menos ali o meu tamanho de musculatura. Só que, cara, o mano é seco. E a qualidade muscular dele aqui, ó, as fibras inteiras aparecem, cara. O cara é um absurdo, mano. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Olha lá. Olha o shape do moleque, velho. Que que é isso, mano? É um absurdo esse Hércules, velho. Esse moleque, desde a primeira vez que eu vi ele, ele me impressionou, mano. Porque ele realmente é uma nova aberração genética aí, mano. E o Hood Boy aí, ó, puxou um treinaço com o Hércules esses dias lá na Dark House. E que, mano, me lembrou uma coisa das antigas. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Algumas coincidências aí. E no final a gente troca uma ideia sobre tudo isso. Se liga nesse trecho aqui, ó. E vendo o que o Hood Boy vai dizer. Vê se não é uma coincidência aí. Esse moleque é forte, hein? Eu quero ver quantas coisas são meus olhos. Quero ir buscar. Qual a chance? Qual a chance, Marcelo? Qual a chance? Todas, irmão. Qual a chance? Bora buscar. Ali é a nata da nata. Da nata. Da nata. Vamos fazer por exemplo. Amém. Quem acredita conquista. Exato. Esse moleque vai fazer história. Esse moleque vai fazer história. Bota em fé. Eu não me engano. Já vi muito atleta passar por mim. Já vi o topo. Já vi a nata. Então, eu sei quando o negócio vai dar certo. Pra cima? É aquele negócio. A pessoa ouvir isso de outras pessoas. Não entende tanto. É uma parada. A pessoa escutar isso de uma pessoa que entende pra caramba. Do Hood Boy, mano. Cara, é... Não tem nem o que falar, né, mano? Vai virar, mano. E esse trecho aí do Hood Boy falando com Hércules. Me lembrou esse outro trecho aqui, ó. De três anos atrás. Onde Ramondino e o Hood Boy faziam um treino lá na Growth. Se liga aí, ó. No que o Hood Boy falou nesse vídeo aqui também. Mas é muito importante você entender isso. A gente vai fazer um projeto que é pra levantar a bandeira do Brasil no clássico do Olimpia pela primeira vez. E eu acredito muito, eu acredito, sem tirar nada de ninguém, sem me desprezar, todos os atletas, todos trabalham na arte sem diminuir ninguém. Mas eu acredito que o Ramondino em 2021, se não for o cara, vai ser um dos caras que vai levantar a bandeira pra todo mundo que acompanha a sua trajetória, a sua jornada. E é isso que a gente vai acontecer, vai fazer acontecer. Pode ter certeza. Então, vamos pra esse treino. Bom, rapaziada. A história aí, vocês já sabem o que aconteceu. E o Hood Boy tava certo, né? E você acha que acabou por aí? Não, meu pupilo, não. Se liga aqui, ó. Nesse trecho aqui também, que rolou com o Hércules aí no vídeo que foi gravado essa semana. O Hood Boy aí motivando o Hércules aí, falando dos pais deles que estão lá em Alagoas e tudo mais. E se liga nesse trecho aqui com o Ramon. E aqui estamos, ó. Outro vídeo de três anos atrás de um treino de Hood Boy com o Ramon, treino de perna. Se liga aqui, ó. O que o Hood Boy fala pra motivar aí o Ramonzito. Vamos calquecer o caralho. Os seus pais são em Ácrio, caralho. Lá o Ácrio, caralho. Com o seu pai. Com o seu pai. Devagar, devagar, devagar. Devagar, devagar. Vem, vamos. Devagar. Boa. Vai, caralho. Moleque chega até a arrepiar, meu mano. Bom, rapaziada. Vocês viram aí, né? Coincidências à parte. A gente não sabe se a história vai ser a mesma. Mas que o negócio aí tá bem parecido, tá? E o Hood Boy aí, vocês sabem. O cara tem, ó, uma visão do futuro. Ele caça talentos e acha talentos. Ele sabe ali onde tá o talento daquela pessoa que vai se destacar no futuro. Olha o antebraço, mano, do Hércules, velho. É um absurdo, mano, pro menino natural. Mas eu vou dar minha opinião sincera aqui pra vocês do que que eu acho do Hércules. Eu que costumo ali conviver com ele ali mais de perto lá na Dark House. Meu mano, o Hércules, cara, ele tem uma genética absurda. Isso daí ninguém pode negar. O cara tem uma qualidade muscular, cara, que é incrível, mano. Ele tem um volume muscular pro natural sinistro, mano. A gente vê ele do lado ali dos outros meninos naturais que estão ali dos outros influenciadores. E ele se destaca de longe, rapaziada, de longe. O ponto é o seguinte, mano. O Hércules tem 20 anos. Então, ao meu ver, mano, pensando aí em fisiculturismo ali, competitivo, podemos dizer assim, amador, depois do profissional, pra brigar ali no Olímpia. Cara, eu acho que o Hércules aí muito em breve vai ter que dar uma acelerada. Porque ele tem uma densidade absurda. Tem um bom volume muscular pro natural. Tem uma qualidade muscular insana. Mas ainda falta o volume. A gente coloca esse menino aí de 20 anos comparado a uma molecada que a gente vê por aí de 22, 23, que já tá ali acelerando. Os moleques estão um pouco à frente falando de volume. Eles não têm a qualidade muscular e a densidade muscular de um Hércules. Mas assim, a gente vê que os moleques são maiores. Então, ao meu ver, o Hércules vai ter que dar uma acelerada em breve. Inclusive aí, pensando em, vamos supor, Zancanelli, Ramon. Se eu não me engano, o Ramon conseguiu o procagem dele com quantos anos? 24, se eu não me engano. 23, eu não me recordo direito. O Zancanelli foi outro que conseguiu bem cedo. E os caras já estavam no Olímpia ali com 26 anos. 25 anos. Então aí, é uma coisa aí que a gente tem que pensar no Hércules. Ele tem que ainda competir no amador, partir pro profissional, pra depois pensar em Olímpia. Então eu acho que é aí um aninho ali trabalhando natural. Porque o cara ainda, você ainda vê que ele ainda tem potencial pra ser explorado. E na sequência, meu mano, é acelerar aí pensando no Olímpia. Mas eu quero saber também a sua opinião. O que você acha aí sobre o menino Hércules, véi? O moleque é sinistro ou não é? Comenta aqui embaixo. E seguindo o vídeo por aqui, vocês viram aí o Seban? O mano tá faceiro, rapaziada. Ele postou uns stories aqui, ó. Tirando uma onda com o Ramondino, mano. Ele colocou uma foto aqui do Ramondino com a labigodeira aqui, ó. Francesa, French style, né? Estilo Dick Vigarista. E colocou aqui a foto de Dick Vigarista. E escreveu, ó. Ramondino está parecendo o vilão que está prestes a te amarrar a alguns trilhos de trem. Com um trem se aproximando. O mano tá abusado esse Seban, véi. Eu tô sentindo ali que essa proximidade do Ramon aí tem alguma coisa por trás. Eu já comentei com vocês o que eu acho. Eu acho que Ramondino será o nome da Raw aqui no Brasil. Já comentei, já ouvi boatos sobre isso daí. Mas enfim. Vamos seguir por aqui. Seban ainda postou algumas outras fotos aqui, ó lá. Segurando ali a filha do Ramon e tudo mais. Naquela resenha que ele passou aqui no Brasil. Olha a bigodeira do Ramon. Esse bigodinho, meu mano. A cara do Seban ali olhando meio assustado, né? Com o que ele tá vendo pela frente. Cara, foi um momento muito legal aí dos dois, né mano? De Ramondino e Seban aqui no Brasil. E o Seban colocou aqui na legenda, ó. Competição não tem graça sem uma competição. E Ramondino aqui também comentou aí a publicação de Seban. Onde ele comentou aqui, ó. Obrigado, meu mano. Por toda a motivação e por me fazer ser melhor todo dia. Te vejo em breve, meu mano. Aqui é foda. Porque você sabe. She's crazy, my man. O Ramon é foda, velho. O Ramon é muito louco, meu mano. Mas enfim, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que eu tô correto, meus manos? No meu pensamento aí. Essa proximidade aí dos dois não tá estranha? Essa amizade aí não tá meio estranha? E vocês viram que o Wurz, ó. Nem foi mais citado no meio, cara. Eu acho que esse bagulho tá meio estranho. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Já deixa aqui no comentário. E pra fechar o vídeo rapidinho aqui com vocês. Eu queria falar aí sobre a nova atualização de jogo de Vito. Que ele postou ontem. Onde ele marcou seu coach aqui a seto. E ele postou essas imagens aqui. Se preparando para o Arnold Classic Brasil. Que acontece em abril, rapaziada. Ele promete fazer sua estreia e bugar tudo. A gente vê ainda que o Gudivito não tá na sua melhor qualidade de físico. Ainda não tá seco daquele jeito. Mas ainda tem um bom tempo até lá, né, rapaziada. Tamo falando aí de coisa de praticamente três meses e um pouquinho. Três meses e dez dias até o show. Muita gente vem dizendo aí também que Gudivito fará uma nova parceria com um pacho, meu mano. Pra treinar aí e puxar os treinos de Gudivito. Vamos ficar de olho. Até agora nada confirmado. Talvez essa informação se concretize hoje. Eles comecem aí a fazer esses treinos juntos a partir de hoje. Vamos ficar ligado. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Mas eu quero saber aí de vocês. Gudivito pode bugar tudo aqui no Arnold Brasil? Lembrando que ele pode encontrar aí nomes como Rafael Brandão. Temos ali Carlos Thomas Jr. que pode aparecer por lá. O gringo. Outro nome aí que parece que vai aparecer por lá. Pode ser Horst. Vamos ficar ligado. Quero saber sua opinião. Gudivito pode desbancar todos esses nomes? E se você aí chegou até aqui, já me dá aquela moral. Se inscreve. Deixa aquele like que é importantíssimo. Te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço, marombada.